O Agenciamentos Contemporâneos é uma iniciativa do Laboratório de Filosofia, Ciências Humanas e Outros Sistemas de Pensamento, que conta com a parceria do Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia, Núcleo Montes Claros e o apoio da coordenação didática do curso de Filosofia da Unimut. O Agenciamentos Contemporâneos procura abrir espaço para que pesquisadores, vinculados à academia ou não, possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas. Boa noite, boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos. É com muita alegria que o nosso canal Agenciamentos Contemporâneos, canal vinculado ao grupo de pesquisa em Filosofia, Ciências Humanas e Outros Sistemas de Pensamento, recebe hoje o professor e pesquisador Rodrigo Tadeu e também o Lucas Lazarete, que vai ser o mediador e vai participar com a gente dessa prosa, dessa conversação. Agradecemos demais o Rodrigo pela gentileza, pela generosidade de estar aqui, estar com a gente hoje, falando do grande Lucrécio, obrigado demais ao Lucas também, pela gentileza de estar com a gente hoje para mediar esse encontro. Sejam muito bem-vindos, fiquem absolutamente à vontade, a casa é de vocês, o canal é de vocês. pedir para as pessoas que estão assistindo para divulgar esse encontro, para se inscreverem em nosso canal, enfim, nós só temos a agradecer a todos e a todas que até agora participaram com a gente desse canal. E, Rodrigo, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho e depois sinta-se à vontade para falar sobre o tema que você sugeriu conversar com a gente hoje. Mas antes de você efetivamente entrar, eu gostaria que o Lucas se apresentasse rapidamente para a gente. Pode ser, Lucas? Pode, claro. Então, boa noite a todas e todos. Bom, Lucas Azaretti, eu estou doutor de filosofia, escrevi o pós-fácil da tradução do Rodrigo, trabalho com tradução, escrevo e faço agora pós-doutorado na Unicamp em Teoria Literária. Acho que, em termos gerais, é isso. Obrigado, querido. É um prazer recebê-lo aqui. E, Rodrigo, agora você se apresente. Fique à vontade, após a sua apresentação, nos falar sobre o seu livro. Obrigado, Alex. Eu sou professor de língua e literatura latina na Universidade Federal do Paraná e tenho trabalhado com tradução também de várias línguas, mas especialmente do latim. Recentemente publiquei pela mesma coleção aqui da Autêntica uma comédia do Terence, um comediógrafo romano, em 2020, saiu aqui o Zadelfos, também uma tradução poética, e acabou de sair faz um mês e pouco, sobre a natureza das coisas do Lucrécio. O Alex já tinha me convidado para participar de uma conversa aqui no canal Agenciamentos Contemporâneos, faz um bom tempo, e como a tradução ainda não tinha saído, e eu estava imerso em uma série de outras questões e outros trabalhos. Estava na direção da editora UFPR e prestes a começar um pós-doutorado, que eu estou fazendo agora na UFMG. Eu pedi para reagendar, reagendar, e no fim das contas acabou que a gente conseguiu marcar para agora, que foi uma data boa porque o livro acabou de sair. E ele tem circulado, e mesmo sendo bastante recente, eu tenho recebido algumas boas respostas, vejo ali um comentário de Miguel dizendo que acabou de terminar de ler o livro. Então, eu estou bem animado com o fato de que ele existe fisicamente, que a gente pode finalmente passar a olhar para ele como um livro. No meu caso, especificamente, que tenho trabalhado com essa tradução desde 2013, o meu olhar para o livro era sempre muito técnico, era sempre muito detalhado, muito olhando para isso, para aquilo, para aquelas pequenas coisinhas. E agora poder falar da obra como uma obra determinada, como um pedaço de coisa que a gente pode pegar na mão, discutir, olhar, abrir na página tal, etc. É uma outra sensação. Então, é isso que eu tenho feito. No momento, também, recentemente, saiu essa tradução. No momento, tenho trabalhado na tradução das metamorfoses, do Ovidio. Vai sair em 2023. E é isso, também estou aqui, agradeço pelo convite e agradeço também ao Lucas por ter topado conversar nessa noite, porque ele fez não só o pós-fácil do livro, mas também foi um interlocutor e é um grande amigo e um excelente filósofo, poeta, escritor, etc., com o qual eu tenho bastante afinidade. Então, a gente vai ter uma boa conversa aqui hoje, eu espero e imagino, sobre esse poema, que sem um ponto de entrada, sem uma ancoragem ou uma escora em alguma sanidade ou algum especialista, como é o caso do Lucas, a gente poderia ficar, talvez, aqui um pouco turbulentos e aleatórios, como os átomos do Lucrécio, e não acabar nunca essa conversa. Acho que vai ser bacana a gente poder ter uma conversa mais ou menos estruturada sobre esse tema. Então, é isso, eu sou professor, tradutor e tenho trabalhado com essas questões. Se, então, a gente puder, talvez, passar já para uma apresentação da obra, não sei se o Lucas quer falar primeiro, vamos lá, fala aí, Lucas. Daí, a gente vai fazendo um bate-volta. Está sem... Tá, então, desculpa. Acho que façamos a apresentação aí, faz você, e aí depois a gente vai para as perguntas para tentar circunscrever o não passível de ser circunscrito, não é? Legal. Então, o poema que a gente tem aqui é um poema longo, um poema de natureza, formalmente, a gente poderia classificar como épica, é um poema do século I a.C., e eu estou chamando de poema deliberadamente porque ele também é um tratado filosófico sobre, como diz o título, a natureza das coisas, né? Derrerum natura, em latim, com todas as longas nas duas palavras, sobre a natureza das coisas, literalmente, a respeito da natureza das coisas ou sobre a natureza. E o que o poeta faz, o Titus Lucretius Carus, ou Lucrécio, que viveu na primeira metade do século I a.C., sendo contemporâneo de Cícero, Catullo e outros autores importantes do período, é recuperar a filosofia helenística, especialmente aquela atribuída a Epicuro, o grego Epicuro, que vive entre a segunda metade do século IV e a primeira metade do século III a.C., mas também o atomismo de alguns autores anteriores, como Demócrito, Leucipo e outras fontes importantes da filosofia da natureza grega. A gente, em geral, tende a ler nas críticas e na repercussão da obra do Lucrécio alguma coisa que simplifique demais a natureza do poema, dizendo que é uma recontagem da filosofia de Epicuro em Roma, como costumava acontecer com os romanos, eles não tinham pensamento próprio e eles faziam cópia, imitação ou recontagem das coisas, ou sistematização. Na prática, não é exatamente isso que acontece. Na prática, o que a gente tem, efetivamente, é um poema de quase 7.500 versos de autoria, de um autor que, sim, se interessa em transmitir a filosofia helenística, especialmente o epicurismo, mas também o atomismo e outras vertentes da filosofia da natureza, mas que, por conta própria, produz uma obra de sua própria autoria e que subverte um dos princípios fundamentais do epicurismo, especialmente nas obras que sobraram do Epicuro, que é ele se recusava a escrever em versos, por exemplo, porque ele queria que a obra dele fosse o mais clara possível, escrevia na prosa mais simples e limpa possível. E o que o Lucrécio faz está longe disso. É um magnum opus, é uma obra gigantesca, com uma autoconsciência da sua natureza poética, e poética aqui no sentido mesmo de criar, e de criar uma espécie divisada sobre a natureza ou sobre a realidade, que não é simplesmente um recontar um conteúdo, não é só a transmissão de uma doutrina filosófica, mas que, mais do que isso, acaba funcionando como uma grande performance poética, uma grande performance filosófica, poética e filosófica. Daí, quando eu me propus a fazer a tradução, a convite do Oséias Ferraz, da Autêntica, que também é da editora e livraria Crisali, da MBH, para quem conhece Belo Horizonte, o Oséias é o coordenador da coleção clássica, dessa coleção da Autêntica, que tem publicado bastante coisa importante dos clássicos greco-romanos, mas não só. Tem o Gilgamesh também, que saiu por essa coleção, e assim por diante. Lá nos vídeos de 2013, ele me convidou para traduzir o poema, e eu falei, super topo, só que eu quero fazer, que isso já era uma obsessão que eu tinha na época, eu quero fazer uma tradução poética, e eu quero fazer não só uma tradução poética, porque uma tradução em prosa já havia, do Agostinho da Silva, que é uma boa tradução e que circula na coleção Os Pensadores, mas não só porque uma tradução em prosa já existia, mas também porque a minha obsessão tem sido e tinha sido já desde alguns anos, e continua sendo, a recriação de uma tentativa de reprodução do padrão rítmico da poesia antiga. Porque, como eu disse lá no começo, é um poema épico, e, portanto, ele é escrito no metro, ou no verso, no tipo de verso, que é o mesmo utilizado desde Homero para a poesia épica, que se chama exâmetro datílico, ou exâmetro datílico. É uma sequência de seis pés métricos, ou, sei lá, a gente poderia simplificar pensando em seis compassos musicais. Compassos que a gente poderia, se a gente fosse usar a analogia do compasso musical, compassos de quatro tempos, compostos por uma sílaba longa, que dura dois tempos, e duas sílabas breves, que duram um tempo cada uma. E essas duas sílabas breves podem se substituir por uma sílaba longa. Então, a poesia antiga, ela não funcionava só com base no número de sílabas do verso, nem só onde caíam as tônicas do verso, mas também funcionava ritmicamente. E a minha obsessão tem sido, recuperando o trabalho de tradutores importantes, que já fizeram outras coisas com um metro parecido nas línguas vernáculas, como especificamente, no caso brasileiro, Carlos Alberto Nunes, que fez isso no século XX com todo o Homero e a Ineida de Virgílio. E eu pensei, vou fazer isso com Lucrécio também, mas o tamanho da tarefa fez com que ela demorasse muito tempo. Por isso, esse grande poema, com esse acontecimento poético e filosófico, na minha mão, o que eu tentei fazer foi fazer com que ele também funcionasse como um poema em português. Para que? O seu objetivo, que é também muito autodeclarado no Lucrécio, que é ensinar a filosofia de Epicuro quase como se fosse uma terapia da alma, para que esse objetivo, que em parte é atingido também pela forma poética, ou através da forma poética, como se ela fosse uma ferramenta em latim, para que isso também pudesse ser feito em português. Basicamente isso. E sobre o conteúdo, e sobre o que ele diz, o que ele fala, sobre as teses principais e tudo, acho que a gente pode ir no bate-papo aqui, para o Lucas ir puxando um pouco esse fio, bastante complexo, mas muito interessante. e terapêutico. Puxa, então vamos começar a brincadeira. Eu vou... Na verdade, a primeira pergunta que eu queria fazer, Rodrigo, é se você puder explicar para a gente, ou falar um pouquinho sobre esse método, sobre essa... Há uma regra métrica, como se explicou, o lexâmetro datílico, na poesia greco-latina, ou greco-romana, e há uma tentativa de fazer isso nas línguas vernáculas. E fazer só a bem, que aí, a minha opinião, eu acho que você cumpriu muito bem, como o Carlos Alberto Nunes também cumpriu muito bem nas versões do Homero. e na Inédia. Mas como é que isso... Você pode até citar, talvez, ler pelo menos alguns versinhos, para a gente ter uma noção da sonoridade que deveria transparecer nessa versão. E aí, talvez, falar um pouquinho mais sobre esse verso no português, assim. Sim. Legal. Eu acho bacana falar um pouco disso, não só porque esse é um traço importante da tradução, mas também porque, junto com essa autoconcepção do poema como uma ferramenta terapêutica, filosófica, para o tratamento da alma, através do ensino sobre a natureza, a própria materialidade poética e o modo como essa materialidade se resolve, pensando na voz alta, na leitura em voz alta, na elocução, na recitação, ela funciona também, em grande parte, por conta do ritmo do exâmetro. Então, existe uma ideia de ritmo das coisas ou dos elementos ínfimos da física que o epicurismo e o atomismo antigo pregavam e que o Lucrécio traz aqui, que significa simplesmente que todo o universo se constitui basicamente de átomos e vazios, infinitos, não há limite para o espaço, não há limite para a quantidade de átomos, nem para a quantidade de vazio, e as coisas se geram através do encontro e do desencontro desses átomos, numa espécie de ritmo mesmo da natureza. A ideia de que um exâmetro datílico, já na tradição oral, era o metro da poesia falada, da poesia memorizada, da poesia não escrita, na época do Homero, significa que ele não é simplesmente um metro erudito, difícil de explicar e de apreender, ele é para ser, como disse um professor aqui da UFR, o Paulinho Vieira, da filosofia que leu a tradução com os alunos dele, é para ser uma espécie de hip-hop, ou de rap filosófico. Ele é para ter uma base rítmica que o impele adiante. Eu vou explicar brevemente o que é o exâmetro lendo, e depois a gente pode pensar nas reverberações dessas batidas em outros gêneros poéticos e musicais. Se eu disse que são seis pés que funcionam como compassos de sequências silábicas de uma sílaba longa e duas breves, então a gente pode simplificar pensando o que se trata. Se a gente fosse substituir uma sílaba longa por uma batida, uma batida forte e duas fracas. Seis vezes. Na sexta vez, ao invés de três sílabas, nós temos duas, como se tivesse um corte depois da segunda sílaba. A gente chama isso de catalexis, é uma espécie de quebra de pé. Para começar o verso seguinte, só que não é só batida, então eu posso pensar nisso como uma percussão, como um ritmo básico, como a batida do coração ou da respiração, mas também tem a ver com duração. Então é tum, 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 tum. E como essas duas breves podem se reescrever por uma longa, a gente pode ter tum, 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 tum. E variações. No grego homérico, que era, como muitos de vocês devem saber, pré-literário, qualquer preocupação erudita e todo o resto, o exâmetro datílico é um veículo importante do conteúdo cantado. O que a gente tem ali é poesia como se fosse a poesia de um cantador, de um cantador iletrado, de um bardo, de um aedo, de um cara que, de cabeça, juntando esse ritmo com o conteúdo que ele improvisa, que ele lembra, que ele já ouviu e que ele vai repetir, o conteúdo semântico acaba sendo transmitido pela forma rítmica. Então, a gente tem uma certa facilidade de lembrar do verso, porque ele é rítmico e ele funciona bem. Ele soa bem. Então, o começo da Ilíada, E assim vai. Então, a gente pode cantar, pode recitar, pode acompanhar com o instrumento musical e assim por diante. Os romanos apropriaram essa medida para a poesia épica, em latim, no século II a.C., e quando o Lucrécio escreve o Derrerum Natura, ainda não havia, por exemplo, a Eneida, que é a maior obra da poesia épica latina, a mais famosa, a mais importante, etc. Mas o Virgílio estava bem jovenzinho já ouvindo o Lucrécio. A gente ouve o Lucrécio dentro do Virgílio. O Virgílio assume a toga viril aos 15 anos de idade, ele entra na idade adulta no dia em que o Lucrécio morre, segundo as informações biográficas das quais a gente dispõe. Então, o Lucrécio I romano escreveu um grande poema, é épico, só que o assunto não são os feitos heróicos da Guerra de Troia ou a Fundação de Roma, como é o caso da Eneida. O assunto é a natureza, é o ser. Então, o que ele faz? É cantar a existência do ser. Então, eu vou ler aqui, por exemplo, os primeiros versos em latim do poema do Lucrécio. Aene adum genetrix hominum divum que voluptas, alma venus cae li subterla ventia signa, quae mare navigerum quae terras frugiferentis, con celebras per te poniam genus somnanimantum, concipitur visi quex sortum luminas solis. O verso que a gente tenta fazer em português, eu digo a gente que... Eu estou fazendo isso há alguns anos, mas outros colegas têm feito outros poemas. Esse é talvez o mais longo, que foi publicado recentemente, mas meu colega Guilherme Flores lançou a arte poética do Horácio recentemente na mesma coleção da Autêntica, também em exâmetros brasileiros. Hoje mesmo teve a defesa de mestrado do Bruno Palavro, da Federal do Rio Grande do Sul, que traduziu todo o exílido em exâmetros brasileiros. O Arthur da Silva, da UFRJ, traduziu recentemente as geógicas num doutorado na UFRJ e chamou a tradução dele de tradução bárbara, porque ele reutiliza esse exâmetro também. Então, tem várias pessoas fazendo isso e com variações. Alguns fazendo de um jeito, outros fazendo de outro. O orientador do Bruno Palavro, o Leonardo Antunes, também tem trabalhado com isso já há bons mais de dez anos. Então, o que acontece? No caso de muitas dessas tentativas, o modelo principal foi, como eu disse, o Carlos Alberto Nunes. O Carlos Alberto Nunes fez todo esse trabalho desde os anos 1940 com o Homero, mas ele não buscava variar esse pé que podia ser longa, breve e breve, e longa e longa. Então, ele substituía a primeira longa de cada pé por uma tônica e sempre contava duas átonas depois. Portanto, o verso do Carlos Alberto Nunes é um verso de batida, não é um verso rítmico flexível. Ele imita o exâmetro só na medida em que ele regularmente vai ter sempre uma tônica, átona, átona, tônica, átona, átona, tônica, átona, átona. Então, o começo da Ilíada do Nunes é Canta, minha cólera, ó deusa funesta de Aquiles pelida, causa que foi de os arquivos sofrerem trabalhos sem conta. Se a gente pensar, sei lá, em Castro Alves ou em uma série de outros poetas românticos que usavam fortemente o ritmo, ou o Edgar Allan Poe, enfim, é um ritmo regular como esse, tem a sua vantagem de ser muito sonoro, muito bonito, mas ele também tem a desvantagem de ser terrivelmente irregular. A variação do exâmetro, quando a gente perde ela, o que a gente faz é alguma coisa quase marcial, né? Tum, 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 tum. Então, o que a gente tem feito? E eu tenho feito, fiz com Lucrece, estou fazendo com metamorfoses do ovidio. Tentar variar, né? Eu tenho pés que eu chamo de dátilos, tônica, átona, e essa átona eu posso alongar na performance, e aqueles que... Esse é o duplo, na verdade, respondeu, e o dátilo, tônica, átona, átona, tônica seguida de duas átonas. Para que eu possa ter algum tipo de respiro nessa variação e para que eu possa, na performance, simular a experiência de um exâmetro greco-romano. Então, vou ler um trecho aqui e a gente pode passar depois para outro tema. Mãe dos Enéia, diz, ó, vô, lúpia dos homens e deuses, alma, Vênus, que, sob os astros nos céus deslizantes, tu, que os navígeros mares frutíferas terras frequentas, toda a espécie dos animais foi por ti no princípio, concebida e avistou os luseiros do sol oriente. Ventos fogem de ti, ó deusa, e as nuvens celestes fogem do teu advento, e a ti a terra dedalha. Flores suaves oferta e riem-te as ondas dos mares, e também plácido em lume difuso o céu vasto alumia. Veja, é um tratado filosófico, começa com o hino a Vênus, ou seja, a grande mãe natureza criadora, e é poesia. Então, assim, não é só o conteúdo e também não é só eu estou fazendo poesia para ficar repetindo os exâmetros rítmicos do Lucrécio. Estou tentando fazer alguma coisa que funcione ao mesmo tempo como o tratado, como o remédio para os males da alma através da beleza poética, e, para quem quiser, uma tentativa de ouvir esse exâmetro no mesmo ou num quase mesmo fluxo rítmico do original. Tem uma pergunta da Francisca ali, eu não sei se a gente responde já ou deixa para o final. Mas vou responder rapidinho, sim. A gente pode mandar ver, porque ela é do tema, então... É, tem bem a ver com isso. Francisca, obrigado pela pergunta. Nós já tentamos... Existe um grupo que eu criei em 2015 chamado Pécora Louca, que vocês podem encontrar no YouTube, no site pecoralouca.com, que faz versões musicais de traduções e textos greco-romanos já com arranjos diferentes, enfim, uma coisa que moderniza um pouco o antigo, mas que sempre traduz os textos antigos reproduzindo ou replicando esses ritmos. E uma das coisas que a gente fez com o Lucrécio, que faz um bom tempo que a gente não faz, no começo da tradução, quando eu estava com esse comecinho já pronto, foi cada um do grupo, na época acho que tinha cinco pessoas fazendo ao mesmo tempo, cada um lia um exâmetro do Lucrécio em uma língua. Então tinha um lendo... Lendo não, recitando, né? Estava só de memória, porque era um trecho curto. Um falava em latim, um verso, depois o outro em português, depois o outro em francês, depois o outro em inglês, depois a gente chegou a fazer com o espanhol, e todas as traduções eram examétricas. Então a gente fazia um arranjo das quatro ou cinco línguas na sequência, os nove primeiros versos, para que, mesmo em línguas diferentes, o ritmo se colocasse como algo proeminente em cima do conteúdo e da forma poética, e no final, cada um com um tipo de percussão, tentando bater esse exâmetro no tempo, e no final, todos os quatro ou cinco recitavam barra cantavam ao mesmo tempo os seus nove versos. Então a gente tinha quatro ou cinco vozes entoando o mesmo poema em quatro línguas diferentes. Isso é encontrável no nosso canal do YouTube, tem uma gravação bem antiga, bem mal feita, é tudo muito pouco, com pouquíssima qualidade musical e técnica, mas é um pouco a colocação em prática dessa prática tradutória que a gente tem feito já há algum tempo. Então depois eu acho o link e coloco nos comentários aqui do chat. Obrigado, Francisca. Então, eu estou... Rodrigo, você mencionou ali do fato de que se trata de um poema, é um poema, ele tem um ritmo, ele vai apresentar um conteúdo filosófico, e é um poema considerado épico, embora não narre os feitos dos heróis como é, como só e como costuma acontecer em outros poemas épicos. No entanto, você mencionou o Paulinho, e eu lembrei que o Paulinho sempre brincava que você está muito difícil de ler, ler a crítica da razão pura como se fosse o romance, o herói é a razão pura, você vai ver os feitos da razão pura se desenvolver, a fenomenologia do espírito é o espírito absoluto e tudo mais. E aqui a gente tem também um tipo de herói, não é o dois personagens, a gente tem a natureza, e a gente tem essa semente, esse átomo, que, como você falou, é diferente do átomo ou das ideias gregas, há uma transformação aqui, de fato. Se você pudesse falar um pouquinho sobre o que é essa noção de natureza e em que isso está relacionado com o átomo, porque a natureza aqui no Lucrécio, a gente vai lendo, e a gente percebe que quando nós estamos aferrados à noção de natureza, determinada pela ciência, ou por uma certa romantização da natureza, e não é, o Lucrécio considera a natureza sonhos, ele considera a natureza uma série de outras coisas que não necessariamente entrariam no nosso rol de elementos natura, né? Então, você pode falar sobre esses dois personagens principais aí, como que eles se encontram e que aventuras que eles vivem ali no poema? Posso, é uma boa, porque eu acho que o Lucrécio não é o primeiro a fazer isso, né? Entre os físicos e gregos, os filósofos da natureza, pré-socráticos, a gente tem pelo menos dois que sobraram com poemas filosóficos em estado fragmentário, um deles é o Parmênides e o outro é o Empédocles. O Empédocles, embora não seja um epicurista, nem um materialista do tipo, do Lucrécio, é um dos maiores ídolos do Lucrécio, justamente porque ele foi capaz de fazer um poema super bonito, muito filosófico. E o Parmênides diz a mesma coisa, ele faz um poema, também todos esses poemas técnicos, filosóficos, eles são chamados de épicos também porque eles compartilham da extensão, do metro, da poesia épica narrativa, quer dizer, a própria ideia de poesia épica, a gente acaba atribuindo a ela uma natureza, digamos assim, narrativa heroica, porque os exemplares mais famosos, mais comuns, são de natureza narrativa e heroica. Mas o gênero épico, ele não é necessariamente só para contar as histórias, os feitos dos grandes heróis. No entanto, como a gente tem a questão da forma, da extensão, tudo isso compartilhando, ou sendo compartilhado por exemplares bastante diferentes, como, por exemplo, os poemas do Exíldo, que narram a cosmogonia, o trabalho com a Terra, ou mesmo poemas depois científicos sobre astronomia, sobre veterinária, veterinária, um monte de coisa que vocês quiserem achar, vocês vão achar. Mas o caso do Lucrécio é particular porque pensando um pouco na união desse, do conteúdo filosófico epicurista, mas da forma da épica, inclusive dos filósofos poetas, como Parmênides e o Empédocles, ele dá o palco para essas figuras como se fossem personagens, a figura da natureza, que é personificada, inclusive no poema, em um determinado momento, no livro 3, ela fala, ela está muito brava, muito revoltada com o ser humano, e ela dá um esporro na humanidade. A noção de ser, ou a noção de possibilidade da existência do átomo e da impossibilidade da não existência do átomo, transforma o átomo, ainda que nunca nomeado com essa palavra no poema, ele sempre chama de primórdios das coisas, ou sementes das coisas, transforma as sementes das coisas nas peças básicas dessa coisa que ele chama de natureza. Portanto, o personagem principal, em alguma medida, é anônimo e infinito em número, é o átomo, e ele é, em algumas passagens do poema, comparado, inclusive, à espécie humana, como se, atomicamente, os pequenos elementos, ele é comparado às letras que compõem o poema e os discursos filosóficos e a linguagem, e ele é comparado aos seres humanos e a animais gregários de vários tipos. Então, esse personagem é muito democrático, porque ele não é, em nada, uma grande figura mítica ou superpotente como um Aquiles ou um Odisseu, ou mesmo o ser do poema do Parmênides, que é um poema filosófico, mas que tematiza o ser como uma coisa redonda, uma coisa esférica, uma coisa que não pode ter vindo a ser e que é eterno e que, portanto, fundamenta aquilo que a gente vai chamar de filosofia perene, uma filosofia que vai gerar um Platão, um idealismo, a existência de um ser que independe, de alguma maneira, das coisas como elas são. O Lucrécio faz exatamente o contrário, com base nesse materialismo, nesse atomismo gregos e no epicurismo, ele propõe uma natureza que é simplesmente aquilo que existe. e nada além daquilo que existe, ou seja, tudo é a natureza, exceto a metafísica. Nada pode existir para além da matéria e do vazio que dá lugar à constituição e à reordenação da matéria. Portanto, esse grande herói, ele é uma espécie, a natureza também, eles são como que a força motriz que não é divina, não tem uma força divina que gera as coisas, as coisas sempre foram, sempre serão e sempre estão, o que deixa de ser, passa a ser matéria-prima para outras coisas e, portanto, não pode haver fim para o universo, não pode haver fim para as coisas, não pode haver fim para o número de átomos e o modo como ele tematiza esses elementos épicamente é que pode ser chamado aí também um pouco de uma aproximação a essa grande narrativa da natureza. Mas tem um outro elemento que eu acho bastante interessante que é o seguinte, ele, como bom materialista e como bom epicurista, ele recusa qualquer tipo de agência ou interferência ou sequer existência de divindades e de alma metafísica para os homens. Não há nada que seja parecido com essas agências divinas que a gente chama de deuses. Se essas coisas existem, elas são superstições, elas são modos que o homem tem de olhar para a natureza e, sei lá, atribuir a agência ao relâmpago, ao raio, coisas sobre as quais ele fala, inclusive, com muita propriedade. Tipo, se você acha que é um deus que fica jogando raio para matar uma pessoa ou para punir uma pessoa, você tem que explicar por que esse deus de repente mata uma pessoa inocente ou por que ele fica gastando raio no meio do deserto e ele fica fazendo esse tipo de argumento. Os deuses, eles ou não existem ou se eles existem, eles estão completamente isolados da nossa experiência. E se eles existem, eles também são materiais. Tudo é material. Portanto, uma filosofia radicalmente materialista como essa e antiteísta como essa não pode admitir nenhuma divindade. O que aparece como, por exemplo, Vênus ou Marte no poema, que são nomeados Vênus, Marte, as musas e todo o resto, são símbolos da força criadora. Então, a natureza que é tematizada pelo Lucrécio é tudo o que existe, mas também é aquilo que é capaz de dar a potência geradora para as coisas que vêm a ser. e Marte é o símbolo da luta constante entre as coisas que acaba gerando dissídio ou dissolução das coisas que são materiais. E, para piorar ainda, como ele está reproduzindo, entre aspas, de maneira bastante venerável o conteúdo filosófico do grego Epicuro, ele acaba tratando o próprio Epicuro como se fosse uma espécie de Deus. Ele diz foi um cara, um grego, mais importante do que todos os outros, que foi capaz de, por fim, a superstição, ao medo dos deuses e a tripudiar, a pisar na religião e acabar com todo tipo de preocupação que a gente possa ter com o castigo do pós-morte. E ele passa a endeusar a figura do Epicuro de maneira quase paradoxal mesmo. Ele diz não um homem, mas um Deus, esse Epicuro. Deus, sim, um Deus. Então, tem personagens épicos ali, só que eles não são muito convencionais. A natureza, os átomos e o Epicuro. E essa Vênus, que na verdade é uma espécie de grande símbolo, Gaia, quase como se a gente estivesse hoje olhando para essa grande força que não tem o mesmo tipo de agência que a gente atribui a ela, mas que ele estava lá, é a base de qualquer tipo de criação. Então, porque eu estava pensando aqui, a gente já conversou sobre isso, mas tem um outro personagem aqui que é a razão, a razão aparece ali e ela é talvez o personagem que traga mais empatia para nós, humanos, em relação a, que nos coloque em relação a esse outro personagem que é a natureza e nos faça lembrar que há os átomos, que há toda essa constituição, inclusive no elemento terapêutico, não é? Porque a razão que aparece ali, ela é uma razão que serve a esse propósito terapêutico, quer dizer, afastar a superstição, nos acalmar em relação ao universo, ao todo o cosmos e, no entanto, não ser uma razão teleológica, como talvez a gente vá ver aí na modernidade. Ela não é, como se disse ali, não tem teleologia, não é? O Lucrécio parece se esmera para não dizer, não, mas isso daqui tem uma razão suficiente por trás. Não, a razão sempre está ocupando quase aquele papel do clown nas peças do Shakespeare, assim, ela está falando a verdade, ela não é o personagem principal, mas ela está fazendo você, nós, o público, entendermos o que está acontecendo ali e jogando a verdade, né? A razão está o tempo todo jogando a verdade para a gente como o clown está, o bobo está no Shakespeare. Enfim, abrindo aqui, então, o que é esse caráter terapêutico, assim? Porque senão a gente vai falar, às vezes, olha, esse é um poema terapêutico, para que não pareça que isso daqui é autoajuda, porque não é? É muitíssimo mais profundo do que isso, não é? E, no entanto, serve, cara, você vai ler e, sabe, tem uma finalidade, não a teleologia, mas tem uma finalidade do poema. O que é essa terapia? E como é que a razão, Rodrigo, entra ali, assim? Tá, essa é uma, eu acho que é um ponto bem importante para a gente sair também só dessa esfera estrutural e formal do poema, né? O que, quando a gente fala em terapia da alma nas filosofias helenísticas, ainda que haja diferenças substanciais entre estoicismo e epicurismo, em grande parte, o que se busca, não só nessas duas filosofias, mas também no ceticismo e outras vertentes filosóficas do período, é a tranquilidade da alma, a ataraxia, uma espécie de apaziguamento, equanimidade, são coisas que são caras a várias outras filosofias e modos de tentar construir uma espécie de consciência de si, uma consciência do presente, você encontra paralelos paralelos com várias vertentes do pensamento, até budismo e todo o resto, mas no caso específico do epicurismo e do estoicismo, e aqui mais especificamente do epicurismo, você consegue essa calma, essa tranquilidade da alma quando você percebe que as coisas que geram ansiedade, sofrimento, isso faz parte do argumento do próprio poema, do epicurismo, as coisas que geram ansiedade e sofrimento tem a ver muito com a incapacidade de perceber que a morte é o fim para nós, porque ainda que não seja o fim para a matéria que nos compõe, se a gente fica supondo que existe uma alma que pré-existe a nossa existência e que vai pós-existir após a nossa finitude, a gente pode vir a ter medo do que vai acontecer com ela, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente nunca viu uma alma depois da morte, no fim das contas, então a gente tem medo de castigo, a gente tem medo de não ter posses suficientes para levar para o outro mundo, de não ter, e a gente passa a vida acumulando bens materiais, isso está no próprio argumento do poema, bens materiais e com medo de punição, etc., achando que depois que a gente morrer alguma dessas coisas vai funcionar para alguma coisa, vai servir para alguma coisa, quando na verdade nada disso é relevante, o que ele diz é a vida que a gente tem é a vida que a gente tem, e a gente tem que cuidar dela buscando maximizar o prazer sem sofrimento e minimizar a dor que é inevitável, veja, nada mais razoável do que isso, afinal de contas, mesmo que depois da sua morte outros dependam em alguma medida ou lembrem ou sejam impactados de alguma forma pela sua existência, a sua consciência da existência não pode continuar existindo depois da sua morte, a não ser que exista uma alma. E aí o que ele diz, a alma é só um dispositivo material que está junto com o corpo, que se dissipa junto com a matéria do corpo e que serve para mediar entre as sensações que são externas e as coisas que vêm de fora e o seu sistema perceptual. Então a alma, na verdade, é quase como uma espécie de sinônimo de um sistema nervoso. Inclusive tem um núcleo que é o ânimos e a periferia que é a ânima, eles estão espalhados por todo o corpo, tem uma parte que é cerne e uma parte que é tipo reticulada. E se a gente aceita, portanto, que nada vai nos afetar depois da morte, a gente pode passar a se preocupar menos com acumulação de bens materiais, com reputação, com fama, com poder e com excesso de prazeres e tudo o resto, porque tudo isso, de uma forma ou de outra, causa mais ansiedade, você tem uma coisa que os estoicos definem como adaptação hedônica, que os epicuristas também falam sobre isso, quer dizer, se você acha que vai ficar mais feliz quando você adquirir aquele bem material maravilhoso que você precisa muito, você acha que você precisa muito, quando você adquirir aquele bem material, você já vai querer outro. E o Lucrécio fala muito disso, ele está lá o tempo todo falando para você, quando você está entediado, está cansado, você acha que você só vai ficar feliz quando você chegar na sua casa de campo, aí você vai para a sua casa, porque são romanos, é aristocracia, não é? Então eles têm casa de campo, aí eles vão para a casa de campo, aí chega lá, fica entediado, quer voltar para a cidade, você nunca vai estar feliz. Então o que você tem que aprender a fazer, segundo o epicurismo e o estoicismo, é se contentar com aquilo que você tem, mas não como um voto de pobreza, porque aqui a gente está falando inclusive de, ele dedica o poema a uma figura pública, o Mêmio, que é um político importante, um militar importante, então não é qualquer coisa, mas é uma coisa do tipo assim, os prazeres são importantes porque sem eles a gente não consegue viver, mas em excesso eles fazem mal. Então você tem que aprender a viver com a vida que você tem, você tem que aprender a viver com o corpo que você tem, com o tempo que você tem e saber que tudo acaba, mas depois que acabar, o mundo vai continuar existindo, em algum momento o próprio mundo vai acabar, mas outros mundos virão e existem nesse exato momento, ele diz a matéria é infinita, então existem infinitos mundos, alguns dos quais inclusive cópias quase idênticas do nosso mundo e portanto existe um possível outro você em algum lugar e mesmo que exista esse outro você exatamente igual a você nesse outro lugar, ele não é você porque a sua consciência que está dentro de você nesse momento é única. Então mesmo que você seja desfeito em matéria e depois refeito nesse outro mundo que venha a ser depois não pode ser você. Veja, isso é terapêutico por si só porque ele está falando uma coisa que dói, machuca, tipo, você vai morrer, todo mundo vai morrer, tudo vai acabar, o mundo vai acabar, mas que ao mesmo tempo liberta. Então, esse é o caráter terapêutico da filosofia epicurista e especialmente no caso do Lucrécio para fazer isso funcionar ele tem que enfiar isso goela abaixo do leitor, mas ele não quer fazer isso com violência, ele não quer fazer o leitor sofrer com essa novidade, que é uma novidade tipo, galera esquece, não tem deuses, não tem ilha da bem-aventurança pós-morte, não tem sofrimento eterno no tártaro, não tem nada, tá? Você vai morrer, vai acabar. É por isso que a natureza no livro 3 levanta e começa a fazer essa grande admoestação, imprecação e é uma bronca na humanidade, ela fala assim, bicho, por que você não sai da vida feliz como um convívio que foi para um banquete e comeu bem, bebeu bem, sem exageros e que vai para casa tranquilo numa boa? Por que tem que ficar desesperado querendo cada vez mais? O que vai acontecer depois? Ressaca, sofrimento, o fimose é ruim, mas é negócio do fígado lá. Só vai dar tudo errado, né? Então, sossega, se acalma, e aí a natureza diz uma coisa muito legal, tudo que existe, que eu fiz para vocês, é aquilo que sempre existiu. Não tem nada que eu possa criar que já não tenha existido antes. Então, não adianta, vocês sempre querem mais, mas eu não posso criar mais. O que tem é o que existe, sejam felizes com isso. Para fazer isso, tem esse momento em que a natureza fica muito brava, que dá uma baita bronca, mas também tem uma parte em que ele fala, olha, o que eu estou fazendo aqui é passar um conteúdo, uma ratio, isso que a gente está chamando de razão, que por vezes é a palavra que a gente poderia traduzir por filosofia, transmitir esse conhecimento filosófico, essa razão, essa teoria, mas de um jeito poético que seja suave, que seja leve, que seja agradável. A metáfora é a seguinte, se você me permite fazer uma leitura aqui, ele diz, no verso 935 do livro 1, eu até vou, não, eu vou ler, é uma digressão sobre aquilo que ele considera a sua própria missão, fimose não, cirrose, obrigado, Alex, foi um baitato falho, o álcool causa fimose, enfim, é a natureza falando. Vamos agora, diz ele, conhece o que resta e ouve o mais claro, nem me foge ao ânimo que são coisas obscuras, mas o tirso afiado da fama percute meu peito, então assim, ele sabe que ele está ensinando coisas obscuras, mas existe um bastão da fama batendo no peito dele, grande esperança incutindo amores suaves das musas, no coração tal que agora é inspirado com valida mente, corra os espaços das musas piérides indentocados por quaisquer outros pés, então ele sabe da natureza inovadora daquilo que ele está fazendo, ele está, olha, se atribuindo uma missão poética, estou percorrendo os espaços das musas aqui para trazer um conteúdo obscuro, uma ratio importante, agrada alcançar fontes frescas, delas o líquido aurir, e agrada colher novas flores, delas buscar para minha cabeça uma insígne coroa, onde jamais as musas ornaram a têmpora a outrem, então ele vai buscar fontes que ninguém visitou antes, pois primeiro o ensino de coisas e artes maiores, tento livrar o espírito da sujeição religiosa, pois também com assuntos tão obscuros, ilustro, versos tão lúcidos, todos contendo o charme das musas, então ele tem um conteúdo que é obscuro, mas ele tem versos iluminados, com os quais ele ilustra esse conhecimento. Isto, contudo, não sem nenhuma razão eu conduzo, como quando as crianças, os médicos, tétrico absinto, tentam administrar, primeiro em volta da taça, passam na borda o líquido mel, tão doce e dourado, para que possa a idade infantil insensata enganar-se, até os lábios, de tal maneira que beba o amargo, líquido absinto, e assim, conduzida, mas não enganada, possa, então, a criança convalescer recobrada. Então, a poesia dele é o mel que se coloca em volta da colher para dar o remédio amargo, que é o absinto. Você não vai enganar, você vai ter que tomar esse remédio aqui, ele é amargo, mas eu vou passar uma coisa docinha em volta. E é o assim, já que tal razão para muitos parece desagradável aos nunca por ela tocados, então a gente está falando aqui mesmo dessa ratio, desse conteúdo filosófico, que eu estou traduzindo às vezes por razão e às vezes por teoria, a depender do contexto. Ele não usa a palavra filosofia transliterada do grego, também às vezes eu traduzo como filosofia. Então, essa razão, essa filosofia que é desagradável aos nunca por ela tocados, e o vulgo horrorizado se afasta, eu quis, com o piério poema, suave e eloquente, expor essa nossa filosofia e como se contivesse mel adoçado das musas, te segurar o espírito com aquilo que exponho em nossos versos até que exaurices com perspicácia toda a natura das coisas, qual seja a sua forma e figura. Então, assim, o conteúdo é importante, ele é difícil, ele é doloroso, e, portanto, para que ele seja terapêuticamente administrado como um remédio, ele precisa dessa forma poética. Existe toda uma tematização mesmo da natureza ferramental, instrumental desse poema. Eu estava, você quer responder essa pergunta antes, Rodrigo? Em que medida esse potencial terapêutico tinha uma outra antes ali que eu não sei responder, eu acho que você poderia responder, é sobre o sublime do Kant, Lucas. Cara, a gente teria que abrir uma nova conversa toda para poder comparar a alma altiva e um sistema conceitual da antiguidade com um sistema conceitual da modernidade para daí tentar aproximar coisas que são complicadas a simplesmente dizer não, a consciência do pós-Decartes é a mesma alma ou consciência que eles estão falando lá nos gregos, não é, a gente sabe que não é. Então, a relação a gente pode a relação a influências sobretudo de leituras do Lucrécio mesmo na modernidade, a gente sabe que o Kant teve contato se não, eu acredito que direto, mas se não direto pelas influências de muitos intérpretes e pessoas a quem ele tinha que criticar, não é, os materialistas e uma certa cena dos iluministas e tudo mais da época, mas daí já é um bom motivo para uma tese, assim. Então, volta, a segunda pergunta lá que é do Alonso com relação ao potencial terapêutico, Rodrigo. Eu sou fã do neostoicismo, embora tenha medo dos seus potenciais efeitos ou dessa uma espécie de circulação do neostoicismo em alguns ambientes neoconservadores ou ultraconservadores, mas eu tenho visto apropriações interessantes do estoicismo nos dias de hoje como terapia da alma mesmo. Existem livros legais e gente bacana falando sobre essa, enfim, modos de tentar lidar com o sofrimento da alma através de uma espécie de recondução da libido, você parar de querer cada vez mais outras coisas, contentar-se com o que você tem, métodos de visualização negativa que são típicos de exercícios espirituais estoicos do tipo ficar pensando em como tudo poderia ser muito pior do que é agora ou que catástrofes muito grandes poderiam estar acontecendo nesse exato momento com você e assim por diante, tem potencial interessante para, como uma filosofia para a ansiedade generalizada na qual nós vivemos hoje. O epicurismo não é muito relido nessa chave, infelizmente, eu acho, porque eu, mas eu acho que é possível e é viável, eu mesmo como tradutor do Lucrécio me administrava doses diárias de terapia da alma via Lucrécio porque eu acho que tem quase a mesma coisa, os pressupostos filosóficos são diferentes, então o epicurismo rejeita a noção de uma espécie de destino divinizado, alfado, alfátum, é antedeterminista por excelência e acho que nesse sentido o epicurismo é ainda mais potencialmente terapêutico para os dias de hoje. então o antedeterminismo a aceitação da aleatoriedade e de uma espécie de recusa radical a causas que conduzem a causas infinitamente e que deveriam vir em última instância de uma de uma inteligência criadora extra universal fora do universo fora do ser humano isso tudo é recusado radicalmente é uma leitura muito mais científica da natureza do tipo o que existe é o que existe e como o epicurismo tem um funcionamento retórico e filosófico que parte da física da explicação da natureza para derivar dessa física consequências éticas sobre o que é o bem viver o que é viver com a alma tranquila como é possível viver com essa alma tranquila existe uma progressão muito interessante no modo de apresentar o conteúdo você parte de uma física atômica nos livros 1 e 2 quais são as regras básicas da natureza nada vem do nada regra 1 segunda regra nada vai para o nada ou seja uma coisa não pode não existir e de repente passar a existir e uma coisa não pode do estado de existência passar a não existir são duas regras fundamentais do atomismo antigo a partir daí como as coisas são e deixam de ser bom elas são como reorganização da matéria pré-existente se os átomos de formas variadas e número infinito se encontram de maneira aleatória por excelência eles dão a existir as coisas dão existência para as coisas ou seja enquanto os átomos estão juntos numa determinada configuração eles são alguma coisa que necessariamente vai deixar de ser aquela coisa mas os átomos continuam subsistindo de maneira a jamais passar ao nada então dessas primeiras dos aforismos dos axiomas dessa física atômica ele vai construindo aos poucos conhecimento mais elaborado sobre como funcionam os corpos como funciona a vida e a alma como funciona a sensação como funciona a nossa experiência na relação com as coisas que estão fora de nós mesmos e depois vai para o macro como funcionam os corpos celestes como funciona o planeta Terra a história do planeta Terra o que vai acontecer com a Terra e com todos os outros cosmos é uma coisa muito interessante e toda vez tem uma grande exposição sobre física e depois o que você pode tirar de decorrência ética para viver bem se as coisas porque é muito simples se não há nada exceto átomos e vazios e nada pode vir do nada por criação divina nem pode voltar ao nada depois de existir tudo o que existe é uma dança de átomos as coisas vêm a ser de modo fortuito não tem uma e aí o que você deriva disso bom tranquilidade porque tudo vai acabar mesmo mas as coisas continuam existindo eu vou ser matéria-prima para os próximos seres olha que coisa bonita assim como os outros seres são matéria-prima para a minha vida se eu posso acrescentar algo nessa questão de atualização é que talvez modernamente a gente atribuiu isso à ciência né a um certo a um certo saber pretensamente objetivo aonde colocou suspendeu a dúvida que o epicurismo que o empédocles por exemplo ou os céticos da antiguidade dizem é preciso manter é preciso manter a dúvida enquanto uma salvaguarda de dizer não tem uma teleologia ou uma determinação final não tem determinismo aqui e por vezes a ciência moderna faz justamente isso a arrogância de imaginar eu não expliquei ainda mas isso tem uma explicação e por vezes essa explicação física é justamente determinar o limite não é é dizer tem uma explicação que vai até aqui e é bom que vá até aqui porque você porque também você vai morrer enfim essa eu não sei se a gente responde ali porque eu queria te fazer uma uma pergunta em função do trecho que você leu que é tem uma noção de memento morre quer dizer essa coisa da filosofia que é clássica não é de aprender a morrer filosofia é aprender a morrer isso está no Platão isso está na discussão de se é válido chorar ou rir como demócrita como não é só que no poema e no conteúdo do Lucrécio há um um tema e uma tese completamente radical completamente subversiva e subversiva naquele tempo já e ainda mais hoje quando a filosofia ocidental caminhou a partir do do Parmênides e do Platão aonde você tem você chamou de idealismo né então quando o Lucrécio está dizendo não tem pré-alma não tem pós-alma não tem essa coisa não tem antes não tem depois isso é contrário a toda a base da filosofia ocidental até bem pouco tempo assim até vamos dizer Nietzsche Heidegger aqui sabe mais ou menos na nossa porta eu queria que você talvez pudesse falar alguma coisa sobre esse potencial subversivo e se ele estava presente já lá na Roma Antiga como é que isso foi encarado a gente sabe que o Sócrates foi condenado a tomar suquinho de cicuta e o o Lucrécio também não teve uma sorte completamente alegre assim como é que é essa subversão esse potencial subversivo eu acho que essa é uma questão extremamente importante porque se não contemporaneamente ele certamente depois especialmente a partir da nossa da era chamada cristã ele foi uma voz a ser silenciada porque ele é muito convincente e uma figura que negue qualquer existência de alma espírito existência pós-morte ou deuses mesmo no contexto pagão ele inviabiliza toda a ética cristã do sofrimento e da e da da penitência da existência de uma figura que morreu por nós e de uma de uma ética de uma vida que visa o bem-estar no pós-morte né então a ética cristã em grande parte ela ela precisa te dizer que você vai chegar lá em algum momento diante do trono do criador e vai ser julgado e assim por diante de base o materialismo radical antideterminista de um de um cara que nem o Lucrécio ele é um perigo se você convence as pessoas disso ninguém mais vai querer ser cristão não faz muito sentido você sofrer aquele tanto né o cristianismo ele pode ter muita muito mais raiz estoica do que epicurista é incompatível o cristianismo e o epicurismo exceto na ética da boa vida na ética da comunalidade porque ao contrário do que a gente ouve quando as pessoas simplificam a noção de hedonismo no epicurismo o epicurista ele não está preocupado no prazer dele mesmo só e o tempo todo maximizado não ele está preocupado em estar bem consigo e ser capaz de transmitir essa tranquilidade para a sua vida comum ele tem uma espécie de elogio do casamento elogio da amizade você vê ali é uma tentativa de viver bem mesmo com os outros com a finitude com a existência do jeito que ela está e do jeito que ela existe então eu acho que perdi um pouco o fio da meada específica do que você perguntou mas eu acho que se ele não era subversivo para os contemporâneos ele foi para os cristãos e como que a gente sabe disso? a gente sabe disso tanto pelos testemunhos biográficos são poucos pelas histórias que inventaram sobre a vida dele que a gente não sabe se são verdade ou não e pelo fato de que ele desapareceu da tradição textual aos poucos e que ele foi redescoberto o manuscrito completo do Lucrécio sumiu desapareceu historicamente nos primeiros séculos da era cristã e só foi ser redescoberto em 1417 por um italiano chamado Pódio Bracciolini um humanista essa história fascinante foi contada num livro do Stephen Greenblatt chamado The Swerve que é o nome do do Cliname esse desvio aleatório do átomo na trajetória do átomo a grande virada da modernidade que foi a redescoberta do texto do Lucrécio então não é à toa que um texto desaparece ele era um autor importante ele foi um autor que foi editado copiado pelo próprio Cícero foi comentado pelo próprio Cícero então assim e que foi fundamental para uma série de outros poetas para o Virgílio em especial mas o potencial subversivo dele não incomoda demais a um romano porque o romano não é tão aferrado defensor romano médio quer dizer a gente não está preocupado aqui com uma uma grande luta contra a religião romana ele está preocupado com outras questões que são talvez sim subversivas para um romano como por exemplo a recusa a fama o dinheiro a acumulação o poder ao excesso etc isso sim talvez fosse mais severamente pernicioso para um romano do que recusar a existência dos deuses mas vários autores cristãos importantes contaram e recontaram histórias sobre a vida do Lucrécio que são se não fantasiosas parecem muito fantasiosas que servem muito para essa tentativa de apagar ou de silenciar ou de desacreditar o conteúdo filosófico com base na biografia do camarada porque é o seguinte o Lucrécio se matou segundo a biografia que a gente tem no São Jerônimo uma biografia muito curta de algumas poucas linhas uma nota biográfica ele se matou aos 44 anos de idade depois de ter passado por um longo período em que por conta de um feitiço de uma poção de amor que foi administrada a ele por uma mulher cujo nome a gente desconhece ele enlouqueceu por conta desse filtro de amor dessa poção de amor e ele só conseguiu escrever o poema nos breves intervalos de lucidez que apareciam que surgiam no meio desse surto e esse surto fez com que ele se matasse então assim se um cara que tem uma filosofia tão maravilhosa que prega o limite aos prazeres o pouco sofrimento a fuga das paixões exacerbadas e avassaladoras e uma espécie de celebração total da vida enquanto ela está o cara é louco de amor e se mata então ele não está não dá para acreditar no que ele fala não dá para levar ele a sério porque você desqualifica o conteúdo com uma falsa biografia falsa ou não interessa muito mas se o cara ele não prega o que ele ensina é mais ou menos essa a natureza do que se dizia sobre o Lucrécio na antiguidade e não foi a exclusividade dele o próprio Epicuro também foi bastante apagado silenciado por muitos detratores porque o potencial subversivo dessa dessa filosofia é muito claro você pode se curar sozinho você não precisa de um de uma religião você não precisa de acumulação você não precisa de vida política vida pública você pode sabe parar de se preocupar com essas coisas o que é um problema também porque se todo mundo se recusar à vida pública aí a gente não tem mais sociedade mas enfim o potencial destrutivo dessa filosofia ao mesmo tempo criador dessa filosofia volta a aparecer quando depois da recuperação do texto no século XV a maior parte dos grandes pensadores do século XV XVI, XVII, XVII leu e se enfureceu com a loucura que é o Lucrécio tipo ficou tomado de possessão produtiva criativa ele foi uma influência fundamental para o pensamento moderno do século XV em diante então acho que é um poema perigoso o como é que é o nome Augustin Garcia Calvo que é um tradutor espanhol que traduziu também em exâmetros o o Lucrécio ele chama o Lucrécio de o primeiro escritor de esquerda da antiguidade por conta de uma espécie de ultra democratização do conhecimento quase um comunista que teve que ser silenciado apagado e enfim destruído e isso foi de fato aconteceu infelizmente por conta do acaso da redescoberta dos manuscritos em começo do século XV ele voltou a ser relevante é interessante Rodrigo porque o Höderling o poeta alemão nas versões do Empédocles dele da peça Empédocles que tem mais do que uma versão o Empédocles eu estava relendo depois que eu tinha mandado a tradução antes de sair e aí o Empédocles dele parece sabe faz o eco de Lucrécio assim tem ali o Empédocles claro as ideias do Empédocles histórico mas tem muito das ideias do Lucrécio e uma das coisas que o Empédocles argumenta na voz do Empédocles do Höderling é que ele tentou passar ele não tem nada de fugir da vida pública ele tentou passar para as pessoas a autonomia de verdade da vida pública de dizer olha vocês que tem que decidir e aqui é completamente subversivo no sentido é anarquista não é nem comunista é anarquista veja vocês que vão ter que autodeterminar tudo absolutamente tudo não tem determinação exterior não tem teleologia não tem factum não tem destino nada é tudo vocês a partir de agora e aí por isso as pessoas perseguem ele e ele tem que se afastar e enfim falar eu sou um deus e tudo mais que é aquela coisa exagerada do Empédocles que o Lucrécio não tem mas é interessante isso como pode ser visto de um e de outro lado o Lucrécio pode tanto ser visto como um cara subversivo pro cristianismo especificamente ou pra essa tradução judaico-cristã mas pra por exemplo uma a pergunta do colega aqui por uma questão neoliberal assim é dizer veja consumo você falou dos romanos os romanos gostavam de consumir e de beber pois é não é só eles a gente também tá o consumo que eu tenho uma coisa quero outra quero outra quero outra é exatamente a estrutura da nossa sociedade e aí reforça esse caráter terapêutico eu queria te perguntar ainda uma última coisa não sei se você quer responder essa poderia por favor explicar na página 223 que é a conclusão do livro 3 lá quando ele tá falando do desejo o que ele quis dizer na questão do desejo isso daí sei que ele não é eu acho que a gente pode talvez encerrar com essa com essa pergunta beleza e aí você nas considerações finais fala sobre esse ponto que você ia falar porque eu acho que o Miguel Moneró perguntou ali e é uma passagem muito bonita que resume muito bem vários pontos que eu tava tentando ilustrar aqui eu acho que eu vou ler um trecho curto daí eu explico o que tento responder a pergunta do Miguel obrigado pela pergunta Miguel então ele tá concluindo no livro 3 a parte em que ele já tá falando sobre o corpo desejo e uma série de coisas ele fala assim finalmente que malvado desejo da vida nos constrange a tanto tremer de temor e perigo por que que a gente tem tanto desejo da vida né que desejo malvado é esse certamente há limite certeiro da vida aos mortais e não é possível evitar que encontremos a face da morte o fim existe ele é um fato não tem muito o que fazer é certo o limite é certeiro e além disso giramos pra sempre em volta do mesmo nenhum novo prazer nenhum é forjado com a vida coisa que a natureza tinha acabado de falar não tem nada novo que eu possa tentar pra você sabe tudo que você quiser é o que tem aí quando se ausenta o que nós desejamos a tudo supera então se você não tem uma coisa aquela coisa é mais importante do que todas as outras uma pessoa né uma coisa uma pessoa um cachorro quando obtemos aquilo já outro é nosso desejo aí você chega você tem aquele troço achava que era a coisa mais importante da sua vida daí você já quer outra coisa é o que os estoicos chamam de adaptação idônica esse é um problema sempre a mesma sede da vida nos toma sedentos dúbia é a fortuna que nos traz o tempo vindouro ninguém sabe o que vai acontecer porque o futuro é isso ele é desconhecido que nos fará o acaso é o acaso não é o destino que fim terá a nossa vida nem além disso ao prolongar a vida tiramos nada do tempo da morte nem minoramos em nada pra que tenhamos talvez um pouco menos de morte esse argumento é maravilhoso o tempo que existe antes de você nascer é infinito e o tempo que existe depois que você vai morrer é infinito igualmente infinito não vai fazer a menor diferença pra você viver um pouquinho mais ou um pouquinho menos porque o tempo que vem depois é o eterno sabe nada você tira do tempo da morte quando você deixa de viver nem você diminui em nada o pouquinho de morte quando você vive um pouco mais o que é finito é o tempo da vida o resto é infinito esse argumento é muito bom é muito bonito podes vivendo sobrepujar gerações quantas queiras mesmo assim a morte eterna estará a tua espreita não será morto por menos tempo aquele que hoje viu a luz da vida apagar para si do que aquele que já deixou essa vida há inúmeros meses ou anos então o seu tempo de estar morto depois de estar vivo é exatamente igual ao tempo de estar morto do próprio Lucrécio você não vai estar morto mais menos tempo do que ele porque o tempo que vem depois de você é infinito você coloca tudo numa perspectiva da finitude do tipo deseje menos deseje o que é possível deseje o que te faz viver com tranquilidade sem ansiedade sem sofrimento porque não adianta você achar que tudo que você quer você precisa ter porque quando você tiver você vai querer outra coisa não adianta querer tudo porque em algum momento você vai morrer você fica tentando esquecer disso mas você vai morrer como todo mundo vai morrer como tudo já morreu antes de você e não faz diferença se vai ser hoje amanhã ou daqui a 80 anos o tempo que você vai deixar de estar vivo é igual ao tempo que todos os outros que já morreram tem pela frente também não tem alma depois tem nada então a pergunta do Miguel é legal porque ele fala sobre a questão da negatividade mas eu acho que é muito mais uma percepção da finitude e da necessidade da finitude é mais positiva do que negativa ela é um choque de realidade ela é uma coisa do tipo assim vai viver o que você tem sabe sem querer tudo ao mesmo tempo sem querer ter absolutamente todas as coisas que você não vai ter e mesmo se você tiver você vai morrer como qualquer outro não vai adiantar você fazer um bunker na Nova Zelândia depois que do apocalipse atômico porque todo mundo vai morrer você vai morrer também depois vai ser uma desgraça você ficar sozinho lá no seu bunker por mais 200 anos em algum momento você vai morrer então o Lucrécio é atemporal nesse sentido ele é muito uma espécie de autoajuda muito sofisticada na minha opinião melhor do que a estoica e portanto acho que tem grande potencial terapêutico e filosófico também como essa outra história essa contra-história de uma filosofia platônico-aristotélica que fundamenta um tanto o nosso modo de pensar eu acho que então é isso eu ia comentar veja é incrível a gente já leu tantas vezes isso e conversa muitas vezes e agora esse trecho tem um tempo tem uma definição uma determinação ontológica de tempo existencial humano aqui ele está dizendo olha tem todo um tempo infinito antes todo um tempo infinito depois mas eu estou falando para você de um tempo existencial humano que não é uma determinação ontológica de acordo com a tua organização de átomos com essa singularidade que você mesmo mencionou poderia haver um outro mundo exatamente igual onde lá tem um outro cara exatamente igual a você mas ainda assim ele não é você então é muito radical isso e é legal ver como a filosofia contemporânea tem muito para tirar ainda do Lucrécio tem tirado tem voltado com uma pegada diferente daquela que tem sido feita pelos materialistas franceses que foram alguns que se apropriaram do Lucrécio na modernidade e a filosofia agora tem visto por outros lados você colocou aqui o prefácio do Thomas Neill que é um cara que tem feito isso mas a gente tem visto isso também em uma série de outros autores e movimentos filosóficos agora acontecendo que eu mencionei já que era em outra conversa que era o realismo especulativo e tal que é os caras que estão olhando justamente para isso uma física que considera o acaso que é quântica que considera aleatoriedade mas sem transformar essa aleatoriedade numa substância sem essencializar ela sem colocar ela como teleologia e entendendo que isso tem implicação para a nossa existência ética para os limites do nosso conhecimento e tudo mais inclusive para o que a gente vai fazer com o mundo e com a comunidade com as pessoas ao nosso redor os amigos a família as pessoas que a gente ama e tudo mais então é isso cara eu acho que da minha parte a consideração era essa eu agradeço muito o convite é sempre muito divertido a gente poderia ficar horas e horas conversando sobre o Lucrece como a gente faz de fato mas eu acho que é legal o pessoal poder ver e se empolgar como a gente viu aqui algumas perguntas o pessoal já leu já tem interesse agora de voltar a ler ou de ler pela primeira vez eu acho que é completamente revolucionário é uma tradução que eu reforço é muito boa pelo fato de que traz esse conteúdo filosófico e o elemento poético eles não estão apartados eles estão juntos o Rodrigo bem mencionou isso eles estão juntos eles têm que acontecer juntos como os diálogos de Platão são diálogos e não podem ser vertidos como não é textos de maneira ensaística por exemplo e os de Montaigne como diálogos é assim essa é a determinação a determinação estilística estrutural faz parte do conteúdo é isso muito obrigado pelo convite de participar e poder fazer perguntas com vocês e eu devolvo para vocês a bola Lucas nós que agradecemos demais sua participação eu só para encerrar efetivamente eu tenho uma curiosidade Rodrigo o seguinte no seu entendimento tem o que eu tenho observado eu particularmente posso estar enganado aí você me corrige eu espero que eu esteja mas como tem sido o interesse em relação a esses a esses autores tá eu estou pensando assim Epicuro Lucrécio Cícero enfim autores muito importantes bacanas que que tem questões decisivas você apontou aí sobre a existência sobre a vida em todos os aspectos como tem sido o campo de estudos tem aparecido uma galera para estudar esses autores para pesquisar esses autores para escrever sobre esses autores por aí como você tem encontrado ressonância nesse aspecto com certeza eu não sei eu não posso generalizar mas eu acho que a gente tem por conta de um crescimento também na qualidade na quantidade de cursos e pesquisadores e docentes discentes interessados em estudos da antiguidade filosofia literatura etc a gente tem visto também uma proliferação de trabalhos de excelência nessas áreas não só em traduções novas e bem feitas de muitos autores mas do estudo de ponta e de excelência de autores e escolas que talvez não tivessem muito espaço antes eu fico pensando por exemplo no trabalho do Aldo Dinucci sobre os filósofos sobre estoicismo em geral ele trabalha com epiteto e aí acaba puxando um pouco essa coisa do tipo a gente não está mais lidando só com os textos e autores mais canônicos mas trazendo de volta para o debate intelectual de excelência no Brasil junto com o que tem sido feito fora autores e filósofos filósofas em alguns casos também importantes e muito importantes e que eram um pouco lidos acho que o Lucrécio ajuda um pouco nisso mas não é a única coisa é surpreendente ver quantas novas traduções tem saído de alguns desses autores por exemplo Marco Aurélio é um autor que está está saindo bastante tem novas traduções saindo o tempo todo o próprio Epiteto que é um autor pouco conhecido tem as traduções recentes do Aldo de Nutt tem frequentemente Sêneca tem sido retraduzido e retrabalhado especialmente nos tratados nos diálogos filosóficos eu acho que ele ainda merece um tratamento integral a obra completa do Sêneca é gigantesca mas a gente precisava recuperar isso eu sinto um pouco de falta de Cícero eu gostaria de ter tempo na vida para trabalhar mais com a filosofia do Cícero porque eu acho também que o Cícero acabou sendo levado um pouco para esse lado de ah, ele só sistematizou só reescreveu só transmitiu o que ele faz não é importante não, eu acho que não é por aí o Cícero é uma das figuras que embora muito conhecido por muitos outros aspectos acaba sendo um filósofo pouco lido mas o interesse na filosofia antiga tem aumentado muito em autores que a gente costuma ler pouco ou textos pouco traduzidos mesmo de autores mais canônicos tem coisas tem o tempo todo coisa nova de Aristóteles e Platão saindo boas traduções bons estudos as pessoas estão trabalhando bastante com isso tem uma tradução integral do Epicuro de tudo que sobrou do Epicuro via testemunhos que saiu pela Penguin também recentemente uma professora da Federal do ABC brasileira eu infelizmente esqueci o nome dela agora mas é uma tradução bastante recente saiu no mesmo ano que o Lucrécio tem uma coisa que a gente não tinha os testemunhos de Epicuro traduzidos direto do grego para o português por uma pessoa no Brasil numa editora de grande alcance isso é super importante acho que é legal de ver que isso está acontecendo e esse diálogo também entre as filosofias ou pensamentos da antiguidade e pensadores e filósofos e coisas questões importantes para a contemporaneidade eu acho que isso enriquece para todo mundo deixa de ser uma coisa de nicho está sem o microfone Alex perdão desculpa esses autores por exemplo greco-romanos eles foram fundamentais para o Foucault para a terceira fase da obra do Foucault para pensar o problema da da questão da ética entendeu foram fundamentais Foucault foi um leitor assíduo desses desses autores sabe então você você tem razão para 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 e foi bom foi bom você ter falado isso que eu eu desconheci um pouco sobre as traduções desses autores e e bacana e para a gente procurar para ler e por fim poderia mostrar novamente o livro Rodrigo Mostra para a gente tá isso a editora é a editora autêntica editora autêntica isso e acabei de consultar aqui para não cometer uma injustiça a tradutora do Epicuro que saiu recentemente pela pela Penguin é a Maria Cecília Gomes dos Reis professora de filosofia da Federal do ABC bacana bem enfim com as cartas e máximas e tudo que sobrou também vale a pena que bom que bom saber disso Lucas muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no canal com a gente pela mediação desse belo encontro Rodrigo nós só temos que te agradecer foi muito bacana e é isso mesmo o tema desperta imediatamente vontade de ler esses autores em especial ler o Lucrécio né isso é bacana e muito obrigado camarada agradeço bastante pelo convite pelo espaço nós só temos comentários perguntas espero que vocês gostem da leitura muito bom pedir para o pessoal divulgar esse nosso encontro e enfim um abraço carinhoso a vocês dois ao Lucas e ao Rodrigo e abraço a vocês também e até breve até muito obrigado a vocês